É o pedreiro xeracal, onde falamos de algumas explicações da nossa terra. O pedreiro, o carpinteiro, o vizineiro, a cavadeira e a lavadeira. O pedreiro, o pedreiro, o carpinteiro, o vizineiro, a cavadeira e a lavadeira. O pedreiro, o vizineiro, a cavadeira e a lavadeira. O pedreiro, o carpinteiro, o vizineiro, a cavadeira e a lavadeira. É o pedreiro, o carpinteiro, o carpinteiro, o carpinteiro, o carpinteiro, o vizineiro, a cavadeira e a lavadeira. O vizineiro, o carpinteiro, o carpinteiro, a lavadeira e a lavadeira. O pedreiro, o carpinteiro, 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 o carpinte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL